Oiê gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal, me chamo Maiga. No vídeo de hoje, gente, vai ser vocês decidem o meu dia. Eu pus lá no Instagram algumas enquetes... enquetes? É, algumas enquetes lá sobre o meu dia, as coisas que eu devo fazer. Aí vocês vão lá votar e escolher qual que eu devo fazer pra poder gravar aqui pra vocês. Então eu vou logo dizendo que o vídeo vai ser bem legal. E já peço aqui a vocês, deixem seu like, se inscrevam aqui no canal se ainda não é inscrito. E me sigam lá pelo Instagram que eu vou deixar aqui pra vocês, que é lá onde rolam várias enquetes. Onde eu posto várias fotos, coisa, e lá onde vocês ficam sabendo de tudo sobre aqui do canal. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom, gente, era pra mim ter gravado assim no começo, no café da manhã. Eu até pus a enquete aqui sobre o que eu devo tomar no café da manhã. Mas só que aí eu esqueci de gravar, que chegou gente aqui em casa e não deu pra mim gravar. Então vamos começar a partir de agora. Que eu pus lá a enquete sobre qual série eu devo assistir. Gente, eu coloquei aqui qual série eu devo assistir. E 83% escolheram Weaverdale. Então vamos lá assistir, né? Aproveitar que o Baby está dormindo. Eu vou aproveitar aqui pra assistir um pouco aí. Daqui a pouco eu vou fazer comida e eu vou ver. Vou ver o que foi que vocês votaram. Gente, essa série deixa um suspense tão grande na gente que, meu Deus. Eu parei ali e eu assisti um pouquinho a série, gente, porque já são quase 11 horas e eu tenho que fazer comida, né? E agora vamos ver aqui na enquete, que eu botei na enquete assim. O que eu devo fazer? Fazer comida ou deixar o marido com fome? Vamos ver o que foi que vocês votaram. É isso, gente. O que devo fazer? 60% votaram em fazer comida. E 40% deixaram o boy com fome. Então vamos lá fazer a comida. Uma enquete aqui que eu mostrei pra vocês. Eu botei lá pra vocês votarem em fazer comida ou deixar o boy com fome. Aí 60% das pessoas votaram pra fazer comida. E agora, gente, foi olhar novamente lá no Insta pra ver, né, como é que tava rolando as enquete, as votações. E adivinha. 60% das pessoas votaram pra deixar o boy com fome. Gente, que maldade. Mas essa enquete não tá mais valendo, né? Porque eu já fiz a comida, então na hora que eu terminei de fazer a comida, que eu fui olhar novamente lá na enquete, estava esse resultado. Então não vai ser dessa vez que vou deixar o boy com fome. Olha aqui, acabou de acordar. Oi. Você dormiu muito? Ainda tá com sono? É. Tá zangado você. Oi, dá lá, oi, dá, amor. Gente, próxima enquete aqui que eu botei pra vocês decidirem se eu devo almoçar agora ou se eu devo esperar o marido chegar. Bom, na hora que eu fui olhar a enquete, gente, a enquete, na hora que eu fui olhar a enquete, meu marido tinha acabado de chegar. Só que aí os resultados da enquete estavam, vocês votaram 60%, não, 60% dos votos estavam pra eu almoçar agora, pra não esperar ele chegar. Só que aí ele acabou de chegar. Então, vamos ter que pular essa parte, vou ter que almoçar junto com ele. O que que você tá fazendo aí, amor? Você não tem medo de cair, não, desse jeito. Eu tava assim. É? É. É. Você tá brincando. Brincar. Hã? Já almoçamos, né? E agora olha o que sobra. Só bagunça pra limpar. Estamos aqui na cama, né? E aí, já almoçamos, já limpei as coisas. O que eu devo fazer? Assistir filme ou dar um cochilo? Aí vocês colocaram 58% pra dar um cochilo. 42% pra assistir um filme. Então, nós é que vamos dar um cochilo, né, anjo? Tentar, né? Porque ele aqui não quer dormir de jeito nenhum. Faço a manhã todinha dormindo. Realmente, não vai dar. Eu acho que realmente. Não vai dar pra mim poder dar um cochilo. Então vamos pra próxima enquete, que é... Espera aí. Que era tomar banho ou poder brincar com o filho. Isso é até desde que o porcento das pessoas escolheram brincar com o filho. Tá com ele? Eu vou brincar, né? Você quer brincar com a mamãe, né? Põe. Tá me mordendo. Gente, esse barulho que vocês estão escutando é do ventilador. Dê tchau, tchau. Dê tchau. Joga beijo, joga. Joga. Meu cabelo tá horrível. Gente do céu. Bom, eu não sei se vai aparecer aí no vídeo. Nesse vídeo aqui, a opção pra vocês comentarem. Porque como eu tô aparecendo com ele, aí, né, tem as novas regras do YouTube. Não pode aparecer criança e tal. Então, como eu tô aparecendo com ele, não sei se vai ter a opção de colocar comentário. Porque geralmente, quando tá aparecendo agora criança nos vídeos do YouTube, desativa os comentários. Tá. Não? E esses cabelo arrupiado? Hein? São 4 horas da tarde. Eu já estou brocado de fome. Aqui uma enquete pra ver... Pra ver o que eu ia comer. Se eu ia comer pão ou ia comer bolacha. E 100% das pessoas votaram para mim comer pão. Tá aqui um pão pra mim poder comer mais um neném. Colocar um pouquinho de pão com leite pra ele comer. E com o meu... Solta meus pães. Você... Meu pão, amor. Não. É que é meu. Olha o seu aí, ó. Pãozinho com café com leite, gente. Porque... Bom, gente. Eu estou aqui fora. Aí eu resolvi lançar um desafio pra vocês. Por quê? Eu... Que é tataxi. Agora me dizem... O que é tataxi? Vou lançar esse desafio aqui pra vocês. Eu não coloquei esse daqui lá nas enquetes. Que é pra vocês tentarem descobrir o que é um tataxi. Já digo logo que é comida. E isso a gente pode comer qualquer hora do dia. Qualquer pessoa tem na sua casa. Até as pessoas mais ricas comem isso, gente. Então, se você quiser esse vídeo bater 200 likes, eu vou aqui vir com a resposta pra dar pra vocês. Não sei se eu vou vir dar resposta aqui no YouTube ou se eu vou dar resposta lá no Instagram. Só quero que vocês fiquem atentos. E eu sei que vocês vão conseguir, gente. Porque a primeira vez que eu coloco meta aqui no canal, vou botar que é a meta de 200 likes. Eu sei que vocês vão conseguir. É só vocês compartilharem esse vídeo com os amigos de vocês. E deixarem bastante like aqui no vídeo, gente. Eu sei que vocês vão conseguir. Isso é dito no potencial de vocês. Quando vocês descobrirem o que é um tataxi, vocês vão ficar assim de boca aberta de uma coisa. Então, não se esqueçam. Vão lá nos stories lá. Comentem lá o que vocês acham. E já já eu volto aqui com vocês. Você tá assistindo? É. Por que você não se senta pra assistir ali no sofá? Assiste o desenho, amor. Melhor desenho, gente. Esse desenho é muito bom. E tá ali assistindo, gente. Olha o tempo que tá aqui fora. Será se vai chover? Tem mais uma enquete aqui. Porque agora... Vou me arrumar pra gente poder ir pra igreja, né? Que vai ter uma reunião lá. Então eu botei a seguinte enquete. Eu tomo banho ou vou pra igreja fedendo? Vamos ver o que foi que vocês colocaram. 67% das pessoas querem que eu tomo banho. Vocês são muito bozinhos. Vocês são muito bonzinhas, gente. Eu jurava que vocês iam colocar pra mim pra igreja fedendo. Mas eu digo que vocês não são assim. Então eu já estou aqui. Vou tomar o meu banho. E já já boto aqui pra vocês qual outra enquete de qual roupa eu vou vestir. Estou com o batom pela metade da boca. Última enquete, gente. Vocês votaram pra escolher a minha roupa. Então eu coloquei lá se eu ia de calça ou de vestido. E vocês 100% escolheram vestido. E eu já vesti aqui. E esperar o pai dele se arrumar pra gente poder. E aí na hora que a gente voltar da igreja eu vou e gravo aqui mais pra vocês. Gente, essas foram algumas enquetes que eu resolvi fazer aqui pra vocês. Pra vocês decidirem o meu dia. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like. Se inscrever aqui no canal. E também não se esqueçam do desafio que eu lancei aqui pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!